Enquanto aguardavam a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal, os filhos da vítima lamentaram o desfecho trágico do desaparecimento. Santinoni Luiz da Silva sumiu no final do mês de julho. Dezoito dias depois, ele foi encontrado morto. A polícia chegou até o corpo depois da indicação do próprio suspeito, que confessou ter cometido o crime. Isso revoltou a família inteira, muito. Revoltou o parente, primo longe, revoltou o colega da gente. Todo mundo unido para procurar meu pai, todo mundo. Os últimos momentos da vida de Santinoni foram gravados. Ele sai do galpão onde comercializava verduras, perto do Seasa de Anápolis, e vai embora andando por volta das sete e meia da noite. Algo que fazia todos os dias. As cenas foram feitas por uma câmera de segurança que fica bem ali na porta do local de trabalho dele. A gravação não mostra, mas o seu Santinoni teve a caminhada interrompida bem aqui nesse local. Dois homens chegaram num carro, um deles desceu, o agrediu com uma coronhada e obrigou a entrar dentro do carro. Essas cenas foram flagradas por duas testemunhas, que contaram tudo à polícia. E isso a apenas alguns metros da casa dele, que fica bem ali onde está aquele portão cinza. O sumiço do idoso mobilizou a polícia. Muito querido e sem envolvimento com o crime, faltavam motivos para acreditar que ele pudesse ter sido executado. Um sequestro também tinha sido descartado, já que não houve pedido de resgate. Sem muitas linhas de investigação, a polícia apostou as fichas numa ligação que um dos filhos recebeu. Do outro lado da linha, ninguém disse nada. Mas, através do número, foi possível rastrear a localização de Darlan da Silva Moraes. Ele foi preso, confessou o crime e indicou o local onde estava o corpo, que foi achado em poucos minutos, com a ajuda de cães farejadores do corpo de bombeiros. Foi em torno de 15 a 20 minutos só, a gente começou a descer o rio. Em torno de 200 a 300 metros do ponto inicial, o cão mudou o comportamento e indicou a presença do corpo que estava oculto sobre a terra. O local onde o corpo foi encontrado fica a menos de 2 quilômetros do ponto onde o idoso foi raptado. Por causa do avançado estado de decomposição, é possível que ele tenha sido morto logo depois desse rapto. As causas da morte também estão sendo investigadas. Mas, é possível que ele tenha morrido em decorrência da coronhada que levou quando foi pego próximo de casa. É que, há algumas semanas, Santinoni sofreu um acidente de bicicleta e perdeu um dos ossos da cabeça, deixando o local muito mais frágil. Todos esses detalhes abalaram os moradores de Anápolis. Nas redes sociais, a família recebeu o apoio de muitos amigos e de pessoas que conheciam o idoso. Este filho relembrou as características que faziam do pai uma pessoa tão querida. Era uma pessoa que estava sempre com a família, era uma pessoa muito querida da família. Não só da família, mas dos funcionários, dos amigos, da igreja. Você pode ir na igreja dele lá, que você vai ver o quanto ela era querida na igreja, com a sociedade lá do bairro, a vizinhança toda. De acordo com o delegado responsável pelo caso, as investigações continuam. Até porque todas as evidências apontam para a participação de um segundo criminoso. Nós acreditamos que essa logística dele, de fazer o transporte do corpo até o local onde foi enterrado, demandava o esforço de mais de uma pessoa. Fato esse que o Darlan não conseguiria transportar a vítima até o local e fazer a ocultação de cadáver. Obrigado. 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 Obrigado.